VIVA INFÂNCIA! Estou documentando tudo para vocês saberem o que esse povo está aprontando aqui na Ilha Grande. Eles não tiveram infância, gente! Eles não sabem que eu estou filmando. Ele achando que é professor de alguma coisa. Ele está se achando. Vocês estão vendo o mico e eu estou mostrando para vocês. Ó. Um, dois, três. É melhor uma cada vez. Um, dois, três. Segura, Maria. Um, dois, três e... Eu sou baixa! Não dá pra dentro. Tu é grande, a gente é pequeno. Ele é grande, ele vira a bunda pra cima. Não.